Boa noite, todos. Não, taça é taça. Não esperava facilidades. Tive a oportunidade de ver várias vezes a equipa do Penafiel. Conheço o valor das equipas da segunda liga, porque já fui para elas. Normalmente as equipas que estão no topo da tabela, que é o caso Penafiel, mas também tem o primeiro que o Morarense, não são inferiores à maioria das equipas que estão na primeira visão, contando da tabela, aí do décimo para baixo. O valor é semelhante, às vezes algumas destas ainda melhores. Portanto, sabia que ia ter um jogo difícil, uma equipa bem organizada, uma velocidade de jogo defensivamente muito boa. Sabendo que com dois jogadores também rápidos nas aulas, poderíamos criar algum problema em contra-gol, que nós estivemos muito bem nesse momento de jogo. Não deixámos o Penafiel também fazer contra-golves, que é um momento de jogo que aqui é forte. Ofensivamente é verdade que o Penafiel não nos criou problemas, mas defensivamente criou-nos pelas qualidades que apresentou aqui, na minha opinião, defensivas e demonstrou, na minha opinião, que é uma boa equipa para o nosso escalão secundário. Esta equipa pode acontecer alguma coisa, mas de certeza que é que vai despedir os primeiros lugares. Ela já está a despedir, já está em primeiro lugar. Mas esperava ter de recorrer a Lima para o Bic, para conseguir vencer este Penafiel, ou acha que não passou por aí? Quer dizer, é mais fácil estes jogadores com o ritmo de jogo entrarem, estão mais, não estão tão cansados, ou seja, apanham o adversário que jogou uma hora atrás da linha da bola, a correr, e entrando o Lima, o Rodrigo e o Markovic já são jogadores rápidos, têm mais dificuldade em poder segurar estes três jogadores. Aliás, o golo é uma excelente jogada entre eles todos, não é? Mas o ter que meter estes jogadores no jogo não foi porque eu hoje tivesse que poupar alguém. O nosso jogo em Barcelos foi um jogo muito cansativo em termos musculares. Jogámos num... não é num roubado, jogámos num pântano. E na terça-feira a maioria dos jogadores ainda tinham... estavam carregados muscularmente. Eu vi que era impossível poder-los lançar no jogo hoje. E foi por aí que eu mudei a equipa, não porque tivesse que recorrer a alguém ou poupar alguém para o jogo do Sporting. Nós temos objetivos. Todas as competições são importantes para nós. Temos um plantel de vinte e poucos jogadores. E eu trabalho em cima destes, tenho a máxima confiança em todos. É verdade e é normal que... Há sempre uns que jogam mais que outros, em todas as equipas do mundo, como é o outro. Mas o Benfica foi assim o ano passado na Liga Europa. Temos aí daqui a poucas semanas novamente a Liga Europa. E portanto temos que ter sempre jogadores à altura como estes que hoje fizeram neste jogo aqui com o Benfica. O Benfica acabou de dizer que o Benfica jogou em dois treinos pesados. Fez alguma reflexão dos jogadores de setembro, dos jogadores. Como é que vai chegar ao derby, na máxima força? Sim, não houve nenhum problema muscular, não houve nenhum traumatismo. O jogo acabou. Não temos nenhuma queixa, até o Cardoso tirei do jogo porque foram três meses sem jogar e eu pensava que podia o deixar mais... Depois do intervalo disso, dava mais quinze minutos e dei-lhe mais meia hora. Ele já estava extremamente fatigado. De resto, não temos assim nada que possa tirar algum jogador destes do jogo com o Sporting. Vai encontrar o Sporting num dos melhores momentos do Sporting dos últimos anos. Já está a pensar nesse jogo? Assim que terminou este? Não, a gente tem que falar uma coisa de cada vez. A gente vai ter tento de abordar o Sporting porque vai haver conferência da imprensa antes do jogo com o Sporting. E vamos, portanto, hoje aqui, é verdade, não direi que depois de acabar o jogo, não vou pensar no jogo com o Sporting, que é o próximo, não é? Mas neste momento, para mim, o que interessa aqui foi aquilo que o Benfica fez hoje aqui com o Benfica. Valorizar o jogo competitivo que o Benfica obrigou o Benfica a fazer. E dar os parabéns aos jogadores do Benfica por passarmos às meias finais da taça de perdoa. Fechamos com o Correio da Manhã. Senhor Jesus, aqui atrás, a CNTV com a Ana Manhã. Como é que o Benfica tem visto esta polémica referente à taça da Liga? O Benfica teria um jogo agora, daqui a uma semana, com o Futebol Clube do Porto e, a nível de calendário, como é que preocupa ou esta indefinição? Não, isso não preocupa ao Benfica, nada nos preocupa. O que nos pode preocupar é se a gente não estivesse nas meias finais. Estamos nas meias finais e agora, quem, a Liga ou a Federação decidiu que temos que jogar, a gente joga. O nosso trabalho foi feito, passar às meias finais como nós fizemos com o Benafiel. E os adversários que nos calhar, nós estamos cá para jogar com eles, o resto não nos temos... O que nos temos que preocupar é com o nosso jogo e com o jogo do adversário. O que nós temos que preocupar é com o nosso jogo e com o nosso jogo e com o nosso jogo e com o nosso jogo.